Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Elefone U2, um celular bem diferentão. Mas vamos lá. O U2 é fabricado pela Elefone e roda o Android 9.0. Esse celular bem diferentão com câmera frontal retrátil, uma coisa que está entrando na moda agora. Mas vale ressaltar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.26 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS e proteção não especificada e o PPI-403. Processador, estamos falando do Helio P70 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.1 e 4 de 1.95 GHz. A GPU é a Miley G72 MP3. Nas câmeras não tivemos as fabricantes, muito menos modelos especificados, mas nós sabemos que a traseira possui 16 megapixels e duas auxiliares, uma de 5 e outra de 2 megapixels. A frontal, 16 megapixels com auxiliar de 2. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30fps. Ele possui 4 ou 6 GB de RAM, dependendo da versão que você escolher, do tipo LPDDR4X, uma frequência de 1800 MHz. Memória interna 64 ou 128 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos entrada para dois chips, ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e biométrico. Sua bateria possui 3.250 mAh, fabricada pela Elefone, entrada de energia de 5V e 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, vermelho, cinza e azul, e um peso de 192 gramas. Chegamos então a melhor parte desse smartphone na minha opinião, estamos falando de míseros, míseros, mil reais de valor. Link na descrição e também no primeiro comentário. Quando eu digo míseros, é porque nós temos aqui um processador LUP70, o melhor processador que você vai conseguir neste valor. Rápido, ágil, não te deixa na mão com os jogos e além do mais é econômico. Bem, aqui nós temos depois o armazenamento, você tem a opção de 128 ou de 64 GB. Se você for uma pessoa que não usa muito, pega 64 GB, se você é uma pessoa que vai usar dois chips e consome uma memória razoável, eu recomendaria que você pegue 128 GB. Memória RAM, bem, é que 4 ou 6 GB de RAM, sinceramente, se você for jogar, não vai dar tanta diferença assim. Se você for uma pessoa mais percavida e quiser pegar 6 GB de RAM, sem problema nenhum, mas saiba que 4 GB te atende. Tela, bem, aqui nós temos uma tela gigantesca, cara, não tem um fio de cabelo para atrapalhar a visibilidade da tela, já que nós temos câmeras retráteis. E ele possui reconhecimento facial, uma coisa bem legal, eu particularmente não gosto de usar, mas para quem curte, está aí, só pegar e usar. Contra a sua bateria, nós temos aqui apenas 3.200 mAh, mas em troca nós temos um celular razoavelmente fino para ter câmeras retráteis, ele tem apenas 1,02 cm. E é leve, 192 gramas. E a proteção na tela, que a elefone, na minha opinião, pecou, uma tela desse tamanho sem proteção é complicado, mas se você usar uma película e uma boa capinha, claro, uma capinha que seja para esse smartphone, não vai tentar colocar uma genérica, que quando você for abrir as câmeras, bem, você já sabe. Mas, com esse kit de proteção, você já garante uma boa segurança para o aparelho. Mas vocês sabem que no final, quem decide é vocês. Elefone 2, você compara e responde no card ou nos comentários. E vale ressaltar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Elefone U2, deixa aquele like se é inscrito, considera se inscrever. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.